Boa noite pessoal, mais um vídeo da Tropic Audio. Agora apresentando aqui as torres da Garopa, com o Denon, o 930H. E é com o Reggae agora, todo mundo sabe que eu adoro esse Reggae, é fantástico. Reggae agora, todo mundo sabe que eu adoro esse Reggae. Reggae agora, todo mundo sabe que eu adoro esse Reggae. Reggae agora, todo mundo sabe que eu adoro esse Reggae. Reggae agora, todo mundo sabe que eu adoro esse Reggae. É isso aí pessoal, mais um vídeo. Uma boa noite e até o próximo! Tchau, tchau.